Lá está ele! Lá embaixo! O que ele está fazendo? Ele está comendo lama? Mas por que? Ele está com fome? Os dentes dele são tão afiados. Ele está chegando muito perto. Mamãe! Ele vai juntar a mamãe! Mamãe, você está bem? Eu estou bem, mas o pobre do dentuço teve que comer muita lama para me resgatar. Tudo bem. A lama é nojenta, mas tinha alguns rastejadores deliciosos nela. Você pode ser nojento, dentuço, mas é o nosso herói. Obrigado por salvar a nossa mãe, dentuço. É... Não seria nada mal se o meu nariz caísse agora. Ei! Ah, não! A areia que afunda! Dentuço, sai logo daí ou a areia que afunda vai te puxar. Tô tentando! Vamos! Segura com as duas partes! Força! Vamos! Força! Não dá! Eu vou perder meu dente! Força! 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 Não dá! Vou perder meu dente! Um dente não vale a sua vida. Mas eu não posso ser um dente desafiado e sem meu dente afiado! Ah, não tinha pensado nisso. Dentuço, solta o seu dente e agarra minha cauda! Por favor! Dentuço! Ai, dentuço. Que bom que você está bem. Também acho. Eu também! Mas eu não tô bem. Meu dente sumiu pra sempre. Como eu posso ser um dente afiado desdentado? Não faz diferença pra gente se tem dentes afiados ou se é desdentado. Isso mesmo! Você sempre será o nosso amigo dentuço. Sempre! Mas e se o Sr. Três Chifres estiver certo e eu virar esqueleto? A piscina de lama fica depois das árvores. Talvez a Rubi saiba alguma coisa. Mas o dentuço não quer abandonar o dente dele, mesmo que ele afunde na areia? Eu vou ficar com o dentuço. Vão vocês. Procure Rubi e os outros. Obrigado, Petrúcio. Já voltamos com a Rubi. O Dente do que passou, Petrúcio. Quanta sombra! Obrigado, dentuço. Obrigada! De nada! Dentuço! Ui, osso, vai por pouco Eu tô bem Ah não, meu dente Meu dente Dento, osso, não É melhor você tomar cuidado pra não cair, vai se machucar Não Petrússio? Petrússio! Ah! Obrigada, Dento, osso, obrigada De nada Dento, osso! Ui, osso, vai por pouco Eu tô bem Ah não, meu dente Ah! Ah, meu dente Dento, osso, não É melhor você tomar cuidado pra não cair, vai se machucar Ah! Não! Ah! 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 Pedrúcio! Parece um... dente? E é o seu dente, dentuço. Meu dente? No chão? Ah, mas meu dente deveria estar na minha boca. Eu concordo, mas esse dente com certeza não está na sua boca. Meu dente! Meu dente! Meu dente! Tá doendo, tá? Não! Acha que vai doer? Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Bem? Bem? E depois? Um braço? Uma perna? Minha cauda? Ah, não! Minha cauda não! O que está havendo comigo? Eu nunca ouvi falar de um dente cair assim. Nunca? Nunca! Eu já... Hã? Eu não me apegaria muito se eu fosse você. Hã? Eu tenho certeza de que o dentuço é muito apegado à sua cauda. É, é, é. Verdade! Eu a adoro! Começa com um dente. Quando você menos espera, o sujeito vira um esqueleto e aí já era. Mas eu não quero virar esqueleto! Não depende de você. Guarde minhas palavras. Até o entardecer, você vai virar uma pilha de ossos. Espera! Como eu ponho meu dente de volta na boca? Podemos perguntar ao Sr. Nariz Bicudo. Ele entende muita coisa. Você veio ao lugar certo, dentuço. Conheço muitas maneiras de colocar as coisas no lugar. Com certeza deve funcionar para os dentes. O senhor acha? É claro, rapaz. Vamos ver como isso está. Seu dente vai ajeitar. Posso garantir Ele pode sim Pó de flor vai resolver Um pouco de lama pra endurecer Eu lamento vai me desculpar Não consigo ajeitar Não consegue, não Não consegue, não Não consigo, não Não tem jeito, não E o que tem, então, foi em vão Grito dentro Me perdoe, então Não é mole, não Tem jeito, não Eu lamento, nenhuma das minhas soluções pegajosas funcionou Até hoje eu sempre evitei uma experiência direta com dentes afiados Se os dentes afiados bevessem aqui Para eu poder saber o que fazer com os dentes E quanta Rubi? Rubi? Ela não tem nenhum dente Mas ela morou no misterioso além Onde existem muitos dentes afiados Talvez ela já tenha visto isso antes Vocês acham? Uhum Rubi sabe muita coisa Sabe sim, sabe sim Talvez ela ajeite o dente Mas ela não está aqui E se ela não voltar até o entardecer Eu posso virar esqueleto até lá Então nós vamos ter que achá-la antes que isso aconteça Não que isso vá acontecer Mas nós não sabemos onde fica a piscina de lama Ei, Deltuça é um bom farinjador Ele pode seguir o rastro da Rubi Eu vou tentar Não Meu dente já era Pra sempre O quê? Você interrompeu nosso dia relaxante por causa de um dente? Um dente? No dia em que eu tento relaxar Vocês vêm aqui e estragam tudo Calminha Estamos aliviados Porque Dentuço não sofreu nada sério Nada sério? Eu estou morrendo Por acaso já vi um dente afiado, Banguela? Ah, claro Eu já vi tantas vezes que perdi as contas Sério? É claro, Dentuço Você vai perder todos os dentes Todos? Os dentes afiados normais sempre perdem os dentes Se você perdeu o seu dente Você é um dente afiado normal Eu sou... normal? Aqui, me dá sua garra Está sentindo? É o seu dente novo Dente novo? Isso, dente novo E esse dente novo ficará até você envelhecer Sério? Sério? Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Meu dente caiu Pensei que ia ficar Banguela Mas que legal Outro surgiu Meus parabéns Estranho, mas é lindo também E agora eu sei que eu vou ficar bem Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou feliz Oi Aí, Dentusso O que foi? Não é nada demais Só preciso achar uma nova caverna Para morar Hã? Ai, sempre tem algum problema Com a caverna do Dentusso É, é, é Nem sempre Ruby e eu estamos muito felizes Porque nossas famílias Nos deixam morar Nas cavernas secretas Aham Principalmente com garra vermelha E as bocas nervosas Assustando todo mundo No além misterioso Dentusso Qual é o problema Da sua caverna Dessa vez? Goteira É uma caverna O que é que isso tem de mais? Vamos Eu vou mostrar A água começou a descer Durante a grande água do céu De ontem à noite Eu também não consegui dormir Com o barulho da goteira Não, não, não Ontem à noite Foi bem pior É Mas haveria menos água Se o Dentusso Não tivesse feito aqueles buracos Ahn É Então Eu pensei Que nós poderíamos explorar E procurar uma nova caverna Explorar? As cavernas secretas? Eu não sei não, Dentusso Vamos lá Vai ser divertido Uma aventura é tão legal É tão legal É tão legal Numa aventura quero entrar E uma bela caverna achar Será que vai haver por lá Bichinhos no escuro A me olhar? Será que vão tentar me pegar? Acho que não Vamos cavernas procurar Nos divertir Ou nos banhar E pode crer Tem mais pra ver Uma aventura você quer Se você quer Tem que saber Uma aventura boa só faz bem A gente quer ir com você Também Queremos ir com você também Uma aventura boa só faz bem Uma aventura boa só faz bem